E aí galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao canal DritoJRPish Aqui quem está falando com você neste exato momento, eu sou o meu, Drito Junior No vídeo de hoje, vou estar passando pra vocês dicas essenciais pra pegar aquele troféu, aquela traída linda Aquela traída bem top, sabe aquela traída do sangue, aquele traídão, aquele peixe bem grande mesmo que todo mundo quer pegar Vou estar passando umas dicas pra vocês, dicas essenciais que todos os pescadores, que todos os pescadores necessitam saber São dicas essenciais, são dicas básicas, mas dicas necessárias pra você obter um peixe muito grande, pra você obter um sucesso na sua pescaria Acompanhe aí até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou passar uma dica essencial Uma dica que vamos se der, uma das melhores que tem aqui, uma dica top mesmo, foi separada, selecionada Que eu creio que vai trazer grandes resultados para a sua pescaria, viu? Beleza? Se você gosta de vídeo relacionado a este conteúdo, se você gosta de vídeo relacionado a dicas Que vara usar, que isco usar, que linha usar, qual vara comprar E se é pra pescar com boia, se é pra pescar sem boia, se é pra pescar com artificial ou sem Eu convido a você a se inscrever no canal, convido a você a compartilhar e curtir com seus amigos Beleza? Sejam todos muito bem-vindos e sem mais delongas, bora pro vídeo Servindo o café? Eu vou logo de início falando das melhores dicas que está separado pro dia de hoje Pra você ver que aqui a gente não fala qualquer coisa Não sei se você sabe disso, mas eu vou passar pra vocês As traídas, normalmente, a partir de um quilo pra cima, um quilo e trezentos, um quilo e quatrocentos e em diante Ela costuma a pegar isca com movimentos É isso mesmo Sabe por que aquelas pessoas pegam que esse traída é um grande? Aqueles peixes enormes que a traída é grande? É porque, é por esse motivo As traídas maiores, os traidões, eles procuram atacar isca vivas Iscas artificiais Isca que chame a atenção, que faça barulho Pra o peixe poder se deslocar do local que ele está Pra poder atacar isca Pega um traidão com um pedaço de peixe? Pode pegar Pega um traidão com um filé de um peixe? Pode pegar Mas a probabilidade é maior Se você usar uma isca artificial Ou se você usar uma isca viva Ou seja, é uma dica essencial Uma dica fatal Pra você obter um resultado top Pra você pegar um peixe grande Eu mesmo, particularmente, vou ser bem sincero com vocês Eu não sabia disso Depois que eu peguei uma traída grande Eu fui estudar mais sobre os peixes Eu fui estudar mais sobre eles E acabei pesquisando, lendo E acabei achando essa dica E realmente é verdade Realmente é verdade Porque o que acontece Se a isca está viva Se a isca está fazendo barulho ali na frente Da traída ou do traidão A probabilidade de ela pegar é maior Do que uma isca parada Uma isca morta Uma dica top Pra você aprender Segunda dica Opa Sempre lembrando Cuidado ao manusear o peixe Tá bom Cuidado ao manusear da traída As traídas menores Elas costumam ser mais ligeiras que as maiores Mas se não atrairão Pegar no seu braço Se não atrair Pegar no seu braço, meu amigo Ele vai ficar sangrando Calma aí Vou mostrar Aí galera Novo show do alto canal Eu que fiz Vocês acharam Top né Aí imagina Um peixe Desse tamanho aqui Ó Ele pegar no seu braço Vamos supor aqui Olha isso A mordida Disso aqui Como que Rapaz Olha os dentes Então Tenho certeza Que vai machucar Por isso que eu falo pra vocês Tomem cuidado ao manusear o peixe Sempre é bom usar um alicate de contenção Nunca Tentar tirar o anzol Da boca do peixe Procure sempre estar usando um alicate ali De bico fino Para a sua própria segurança Pra fazer uma pescaria bem top Sem preocupação E sem ter o risco de acontecer um acidente Beleza? Bora pra próxima dica E tem muito por vir aí Outra dica Importantíssima A traíra Ela fica mais ativa Quando A água Ela está Acima de Dezoito graus CELS Ou seja Quando a água está quente A traíra A probabilidade dela De pegar uma isca Na superfície É maior Quando a água está quente Porque estando a água Meia fria Ela fica mais na dela Fica mais Aterrada ali na areia Se aquecendo Não fica tanto ativa Aquela moracidade Para pegar uma isca artificial Entendeu? Procure Pescar um dia quente Um dia Que teve um solzão quente Que elas vão estar mais ativas Na superfície Onde você pode usar Uma isca de superfície Uma popra Uma zig zag Uma zara Uma stick Se puder pescar Pesque mais Quando o dia está quente Lembrando Dezoito graus CELS Para cima A traíra Já ela fica ativa Na pescaria Beleza? Bora para outra dica Essa dica Eu vou dizer para vocês Essa dica É Uma das melhores Que tem No vídeo de hoje Essa dica É que eu falei para vocês No início do vídeo Essa dica Foi selecionada Para esse momento Essa dica aqui é top A habitação Da traíra Hoje está falando Alguns lugares Para vocês Que a traída O trairão Costuma A ficar Costuma Porque A traída Ela não Fica andando Para lá e para cá Nada para cá Nada para lá Vai para cá Vai para não A traíra O trairão Ele é mais territorialista Ele escolhe um lugar Ele fala Que esse lugar é meu E pronto E acabou Que passar aqui Eu vou comer Esse é o pensamento trairão Ele é mais Territorialista Ele fica mais parado Aqui no lugar Só esperando A isca passar Um exemplo Um lugar top Quando você chegar assim Para e ver Procure locais parados Lugares com remanso Lugares quietos Ali é um lugar propício Para ter um traidão Para ter uma traída grande Procure lugar com estruturas Um tronco caído Ou uma árvore submersa Ou quase submersa São ótimos esconderijos Para a traída A traída costuma Ficar nesses lugares Procure lugar com pedra Pedra Realmente A traída Ela também fica em pedra Eu no meu pensamento Antigamente Eu pensava que traída Só ficava na vegetação Embaixo do mato Escondido nos matos E pronto Não A traída Ela fica também Nos lugares Que tem bastante pedra Nesses dias atrás Eu vou dar um exemplo Aqui bem rápido Nesse dia atrás Eu fui pescar ali Na ponte Cheguei lá Só pedra Para tudo Qualquer lado Falei meu Deus Será que está a traída aqui Rapaz Quando eu acendi a luz Meu soco acendeu a luz Começou a clarear a água Se vocês vissem O tanto de traíra Que tinha assim Nos buracos das pedras Não era brincadeira Teve uma hora Que eu fisguei uma lá E quando fez Não veio outra atrás Aí meu soco nomeou E quando foi ver Já tinha outro na pedra Ou seja Um lugar essencial Para esconderijo De grandes traíra De trairão E também De várias espécies de peixe Porque ela fica ali Paradinha Quietinha Só esperando Um peixinho passar Um piauzinho Ou um lambarito Uma isca para ela Para ela poder estar Abocanhando E estar ali se alimentando Beleza? Procure lugares parados Remansos Lugar com estruturas Pau É um lugar com pedra E lugar com muita Vegetação aquática Porque esse é um lugar Propício para a traíra Porque a traíra Ela procura Ficar na escuridão Procura Ficar em lugares escuros Lugar com bastante mato Com bastante vegetação Onde o peixe passa ali Nem vê ela Ela vai lá Abocanha E se alimenta Beleza? Agradeço a você Que ficou até agora Neste exato momento Neste vídeo Eu quero agradecer Todos que vêm acompanhando Esse projeto Do canal Ele está crescendo De forma elevada E graças a Deus Estamos aqui Beleza? Se você gosta de vídeo Relacionado a esse conteúdo Eu convido a você A se inscrever no canal Curtir E compartilhar Com seus amigos Sejam todos Muito bem vindos Ao canal BitoJR Fiche BitoJR Fiche